E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de The Isle e hoje o vídeo é um pouquinho diferente galera, porque você aí que tá assistindo o vídeo, você que joga The Isle ou conheceu o jogo tem pouco tempo, já se perguntou como era o The Isle em 2018? É claro! E sinceramente é um dos mapas que eu mais gostei do The Isle, ele é meu segundo favorito, meu primeiro é o mapa da Ilha Spirol, que é do Evrima Mas vamos lá, aqui no menu já podemos ver, tinha os mods aqui né, 8 e 9 os mods e tudo mais Era bem legal, tinha na oficina da Steam, mods tá, você botava mods de Jurassic Park, várias coisas E tinha mais algumas, eu vou mostrar pra vocês, então já deixa o like aqui no começo do vídeo, porque né, tive que arrumar a build de 2018 e tudo mais E se inscreve no canal também se você quer mais vídeos assim, testando, vendo as coisas legais que pode ter no The Isle né, os obscuros The Isle Bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, é jogar, não tem um servido online né, ó, até porque é sabido ó, no servers found Mas nós vamos hospedar, aqui região 2 do mapa E tinha um modo de progressão, que era um modo que você começava com um dinossauro pequeno e frágil E ia ganhando pontos e ia pegando dinossauros mais fortes, que são aqueles famosos dinossauros do sandbox né Que você, ah Juninho, por que que não tem o spinossauro pra escolher na tela de survival, não tem o Baryonyx Porque eles são dinossauros de progressão né, que estão disponíveis no sandbox, porque sandbox em todos disponíveis Mas os dinossauros de progressão não são disponíveis no survival, beleza, só no sandbox Então tá, boa noite Bom galera, um dos modelos que mudou bastante né, foi o modelo do Carnotauro, olha como que ele era em 2018 Mano, olha a fumaça ainda na boca dele, não sei se vocês conseguem ver no vídeo Eu tô tentando gravar com a máxima qualidade que eu consigo no meu computador, mas olha A fumaça viu, não sei se dá pra reparar E esse era o modelo do Carnotauro, ele girava bem aqui ó, no Z aqui ó E não era tão rápido quanto o Carnotauro do Legacy é né, muito menos do Evrimma, que o Evrimma é uma flecha o Carnotauro Ele aqui corria na velocidade normal de um dinossauro, ele era bem mais parrudinho, bem mais bonitinho E esse aqui é o mapa galera, o Region 2 pra quem não conhece É um mapa muito bom pra juvenil se esconder, porque ele é repleto desses matos que tem aqui E com esses matos um juvenil entrava fácil aqui e sumia Era muito comum você ver uma pessoa morrendo no mato assim ó, pra ver se matava algum juvenil Nesse mapa aqui também tem uma pedra, que chamamos de pedra do Rei Leão Eu não vou saber onde que é direitinho, porque apesar de eu ter jogado muito nesse mapa aqui Eu não lembro muito bem os pontos de referência e tudo mais Nessa época aqui também nas montanhas tinha caverna pra você atravessar pro outro lado do mapa Era bem interessante e você pode ver ali na HUD também, ali no canto inferior direito, que é diferente Eu sinceramente preferia essa né, dava mais uma cara de algo pré-histórico E uma mecânica que saiu do The Isle, e eu não sei porque saiu, porque eu adorava essa aqui ó Oh meu Deus, quebrei a perna do nada Mentira rapaz Tinha a mecânica de você fingir que estava com a perna quebrada O QUÊ Isso era muito usado Pra estratégia de caça, por exemplo Vão dizer que tinha algum herbívoro deitado ali Ah, eu tô com a perna quebrada, vai demorar a chegar aí O cara tá deitado, tá esquecendo Ah, vai com a perna quebrada, vai demorar a chegar, não vai nem querer brigar Não vai aguentar correr atrás de mim Quando você menos espera Tome Era bem usado isso, pra estratégia, pra você fugir, fingir que tava quebrado, pra zoar Era bem legal Bom, já mostrei o Carnotauro, mostrei Ah sim, a mecânica de faro também É aqui ó, você liga a mecânica de faro, você não cheirava né Não tinha o que ainda pra você cheirar O rastro, o tipo de rastro é bem parecido com o tipo de vrima né Bem bonito É, você ligava apertando o J Você apertava o J, ligava o faro Aqui é a água, eu mostravava pra vocês a água, como é que é Ó Por baixo da água é normal, tá vendo Ficava meio turva a tela, era bem legal Ó Nadando, olha como é que é A tela aqui por baixo da água fica bem turva, é bem interessante isso Muito legal, não é Bom, agora eu quero mostrar pra vocês outro dinossauro E esse aqui mudou muito mais do que o Carnotauro É bem diferente do que temos hoje em dia Vou sair daqui da água aqui É o faro vindo até na metade da água, até onde eu andei né Opa, viu Se eu volto a andar, o faro liga E se desligava no J E a opção de mancar era o G Tô mancando E pra esconder a HUD era Ctrl H Beideira né Bom, vamos mostrar outro pra vocês Quando se fala de modelo que mais mudou O Alossauro me vem em mente na hora Olha como que era o Alossauro Cara Pois é galera Nosso querido e amado Alossauro era assim Muito diferente, não é Tem mais um modelo que eu quero mostrar pra vocês Mas o Alossauro era muito diferente Era outro animal Muito legal né Ó E eu sinceramente achava bem bonito Cara, esse modelo do Alossauro Ah sim, a câmera não Ele olhava pro lado Mas se você posicionasse De certo jeito Você conseguia olhar pra frente Vamos receber os detalhes do bicho né E aí Qual a sua opinião sobre o modelo do Alossauro Eu já mostrei a mecânica de quebrar a perna né Pra vocês Eu já defini de quebrar a perna quebrada De faro E está aqui o modelo do novo Alossauro O que vocês acham desse mapa galera Esse mapa aqui ó Aisle Region 2 Aisle Region 2 da ilha Bom, eu vou me matar aqui Pra pegar outro dinossauro Com um modelo diferente pra vocês Mas olha o Alossauro Diferente pra caramba né Bonito, bonito Mais um modelo que é bem diferente galera É o do Sukumimos Olha só como é o Sukumimos é Se eu não me engano Ainda tem como jogar com o Sukumimos no Legacy Esse Sukumimos aqui no caso No Legacy Através de algum bug Se eu não me engano É um ninho de sub-adult Um negócio assim Eu não sei tá Tem gente que sabe jogar com Com o Sukumimos sub-adulto Com esse Sukumimos aqui O antigo No Legacy atual Eu não faço a mínima ideia de como é que seja Caso você saiba Pelo que parece É ninho de sub-adulto Ou se um Sukumimos sub-adulto Fazer ninho E você nasce com esses Sukumimos aqui Eu não sei se é isso Tá Me corrijam se eu estiver errado Mas olha só cara Como que era bonito Também né Era meio esquisitinho Era Mas ainda era bonito Meu querido Assim já tinha visão noturna Ficava tudo branco assim A visão noturna E os gritos do Sukumimos também eram diferentes Tá Se ligam Isso foi o 1 Olha o 2 3 4 F Vamos subir aqui Sukumimos como sempre É bem legal Nossa skin A skin dele em si é bem maneira né Cara Esses tracinhos aqui Bonito Pra se jogar assim também Eu gostava muito desse mapa Ele era muito legal Me amarrava muito na dele E aqui nessa época também Os sons do Tiranossauro E do Yuta Raptor Eram totalmente diferentes Não eram sons do Jurassic Park Igual som atualmente Mas o Tinha mod Você podia colocar mod Com o som do Jurassic Park Era bem legal É Eu gostava muito desse mod Mas Aqui você Os sons deles eram diferentes Eu vou mostrar pra vocês também É Tá bom E aqui estamos nós Com o Tiranossauro Rex Olha o cara aí Bom Basicamente é bem parecido O modelo desse aqui O T-Rex já teve um modelo Mais antigo ainda Olha o nariz do T-Rex O focinho né Dois buracão Dá pra ver de longe O T-Rex já teve um modelo Mais antigo ainda Que não era Tinha umas pernas E tudo mais Tentavam imitar uma perna né Mas esse aqui é o Dessa build de 2018 E olha os sons dele Bem diferente né Olha o 2 Olha o 3 Olha o 4 E o F E esse aí era o Tiranossauro Rex Da build de 2018 Tem uma delas mais antiga Do T-Rex Que tinha uma Que nem eu falei Tinha umas limitações de pena Mas eu acho que não Não era dessa época Que ainda não Quando eu joguei o Rex Já era assim Tá Vamos nos matar aqui Ah sim Acabei de mostrar uma coisa Pra vocês sem querer Aqui ó Quando você quebrava a perna Aparecia ali embaixo Olha lá O ossinho quebrado Legal né Agora vamos morrer Morri E galera Por último Nosso querido e amado Utah Raptor Também já era diferente O modelo dele Olha só Lembra Mas não era muito parecido Ó Mordida igual Ó O folhinho Ó Utah Raptor E agora vamos Os sons do Utah Raptor São Tem coisa do Jurassic Park Aqui mas ainda assim Não era Mas antigamente Não tinha o som do Jurassic Park Mas nessa época Que tinha Mas ainda assim Não são os sons Totalmente que temos agora Né Esse é um Ó O dois O dois é a mesma coisa O três E o quatro E o F Tá E esse aí foi O Utah Raptor O Nadar Embaixo d'água Mas então galera Videira isso aí E aí O que você achou Do The Isle na época Na época No ano de 2018 Você achou Das mecânicas Da aparência Dos sons Eu confesso Que nessa época O The Isle Era muito mais divertido Pois a galera Jogava mesmo Por amor Gostava de jogar o jogo Era Caraca The Isle Tô jogando Você vê Era muita gente Era muita manada Era muita treta Era muito divertido E eu gostava muito De jogar nessa época Eu ainda gosto Bastante do The Isle Ainda é um dos meus jogos favoritos Mas eu digo No modo geral Muita gente parou de gostar Né E você Qual a sua opinião Sobre Esse The Isle aqui Não esqueça de deixar o like Se você gostou do vídeo Galera E checar os links Na descrição Pois tem uns links Importantes Tem o meu Discord Tem o meu Instagram Tem o meu grupo No Facebook Tem tudinho Só pra você chegar Na descrição Que você Vai ter acesso a tudo E também Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva aí Olha que eu tô trazendo Vídeos The Isle Patch of Titans Tem vários jogos Pra trazer também Beast of Bermuda The Beast of Nine 1500 Também dá pra vir São jogos bem interessantes E eu vou pular daqui De cima de outra Uuuu Oi Mas então galera É isso aí Ah pera aí Rapidinho Então galera Tô aqui já com o Pac Cephalossauro Só pra mostrar pra vocês Que ele era diferente Ele era bem mais magrinho Acabei de quebrar a perna De verdade Que era ali em cima Mas ó O Pac era bem mais magrinho Do que ele é atualmente Né Ó Mas é isso mesmo Que eu queria mostrar pra vocês Galera Muito obrigado Todo o apoio de vocês E até o próximo vídeo Valeu Ún dilapidão O DSP É isso mesmo Não tem d actually E até o próximo vídeo É isso mesmo w Nós And L